Sejam todos muito bem-vindo a mais um vídeo de Gabriel Feitosa e hoje vamos fazer a pesagem desse lote que vieram do retiro vamos começar a preparar os lotes aí uma futura terminação visualmente aparentemente ainda não estão prontos mas eu tive que fazer a vedação do retiro e mesmo assim eles vão passar aqui no processo de pesagem nessa pesagem já vou fazer um trabalho em cima né eu vou fazer um vermífio já estamos entrando período seco e esse período seco consequentemente vem também muito carrapato muitos parasitas né mas já faz um vermífio aí de pelo peso vou decidir se vai ser de longação ou curtação essa longação eu falo do princípio ativo concentração né se é 3,5% se é 4% se é 1% mas visualmente vai ser 3,5% né ou 4% que a gente tem porque os animais ainda estão pequenos né estão desenvolvidos mas ainda estão leves eu ia filmar com o drone mas não vou filmar vou postar esse aqui no famoso whatsapp né bem pegar nossa balancinha tão falada no canal né o que que elas estão falando gente pessoal ficou impressionado né com a facilidade de manejo dessa balança comparando com as outras do mercado mas na verdade é uma balança mais simples né uma balança que exige a memória do celular com aplicativo para poder fazer a gravação das sessões criação das sessões fazer a pesagem geral né o aparelho recebe as informações e aí a gente grava óbis errada né o outro é uma boa ficou alguma coisa pra trás e os cavalos e aí gente acaba tá perdido aí no meio olha a diferença de gado ó você chega tranquilo aquela bezerrada que aquele dia tava igual o batman devagarzinho boa boa olha a diferença pessoal é um gado que é acostumado com o gente né só um gado mais tranquilo tem uma turma pequena no meio aqui aí já tá entrando sozinho o gado já até sabe o caminho o seu dito foi pegar o que ali a liberar turma o cavalo veio até louco cara então pessoal aqui vamos começar a fazer uma pesagem inicialmente acredito eu que vai dar uma média meio padronizada tem um gado tem um outro que eu vi que tá pequena aqui mas não vai compensar eu retirar do lote a princípio então vamos deixar junto né vamos ver o que a balança vai demonstrar pra gente a média de peso aparentemente parece vai ter uma média de 360 380 aqui então o gado ainda tá pequeno veja o estado desses animais a pasta pessoal nem parece né bezerrada ajeitada também dá um pastinho bom sal mineral bom não tem como não ir pra frente né daqui a pouquinho vamos começar a pesagem vou fazer uma outra parte pra vocês e vamos nessa e vamos nessa mais ou menos vamos ver bota 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 boi 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 libera da frente aí bota boi e cê tá entrando com baixo mas o da frente ele vai ter que vir por cima ali Volta 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 Beleza Esse é 6 É refugio, tá? Tá Esse aí é calminho Continua 2 e 3, hein? Empurra Abre a porteira, cara Esse tá a porteira Eee, vaqueira, hein, cara Liberando o boi, sim Esse aí vai boiado, tá? Aí Não é só aqui Fica na balança também Foi pesado esse aqui, hein? Esse vai 8 2 e 4 Boiado Boiado É pro refugio, esse é isso? 3 É, 2 e 3 É, 2 e 3 É, boiado tá bem Desempareada E eu tô vendo aqui que É É É Tem que fazer uma parte mesmo A princípio achei que não, mas Precisa de pego muito grande Precisa de pego muito grande Sai de novo Fogo Tem fogo E aí E aí o fogo nele e vamos continuar aqui pessoal é a parte finalizada o assim que a boiada bolsa disso é o lote de refugio pessoal vamos ver se eu acertei na média aqui tinha passado um outro lado lá com todas as exceções 94 a média 365 até que eu não tô ruim de olho não é eu chutei 360 380 é uma margem porque eu não esperava boi pesado não tinha falado tinha falado meio no padrão tinha boi pesado demais aqui gente aqui essa média que desse gado que deve ter dado uns 410 de média desse aqui e desse aqui deve ter dado média de 365 360 então assim no olhômetro aqui acertei mas aqui que tá a diferença mas na média geral ainda balizei certo não é não tem um pequeno aí vocês conseguirem ver qualquer coisa que consegui mandar aqui no ovo aí na confere é ele mesmo isso aí é ele mesmo é ele mesmo não é que isso de novo tenta mandar novo só para conferir e tá atrás do senhor tá até seguindo aí ele ó ó ó tá até seguindo ó Parece mentira, né, cara Vai lá, Jânio Jânio já escapou de uma armadilha Rapaz, eu não tava filmando Tinha um boi chifrudo brabo aqui Aquele lá E ele não queria entrar de jeito nenhum E aí a gente colocou laço e tudo mais A hora que foi passar, ele foi pegar o laço aqui no chão O boi saiu de lá no 12 A sorte que ele tinha deixado a porteira lateral aberta Ninguém tava esperando O Jânio entrou ali na igual O Tatu fugindo do neguinho Entrou igual o Tatu galinha no buraco ali E o boi passou direto Rapaz Depois dessa voltou 30 anos mais novo Diz que tava com dor de coluna Perna mancando, o cara ficou zero Nem parecia que tava doente Vamos só confirmar o peso O tosse danado Então foi confirmado, passou ali 340, pessoal E a pergunta da turma é o seguinte Como que utiliza? Essa balança aqui vocês podem ver Ela não tem teclado Ela é uma balança mais comum Então ela necessita de um aplicativo Da própria balança Da TrueTest Então abaixa o aplicativo O aplicativo vai ser fornecido pela empresa E aí aqui eu consigo fazer o que, pessoal? Eu consigo localizar o dispositivo, né? Então é um aplicativo exclusivo da balança Não é que esse aplicativo serve pra todas as balanças Não Ó, eu conecto no S2 Esse S21 é por conta do Wi-Fi que tá ativado E é iniciar pesos aqui, ó Aí eu coloco o nome e inicio Porque a partir do momento que Que eu tô aqui na Na plataforma Eu consigo colocar o número do brinco E consigo salvar Aqui eu não salvo Na outra balança tem esse hack De salvar Na balança Essa aqui não tem Essa aqui é só pra receber A informação Mandar pro celular Pra no celular ter acesso Eu gosto dessa balança Porque ela me mostra, né? Todo um gráfico Todo o trabalho feito Ó, tem animais de 303 a 442 Foi um total de 94 animais Aqui 94 animais E eu tenho o peso deles Que eu também posso excluir Se eu achar que um animal repetiu Sem querer Por acidente Coisa do tipo Então é uma balança bem simples É a mais simples que tem Dos modelos da TrueTest Beleza, pessoal? Na época que a gente comprou esse aqui Tava Oito mil Né? O conjunto completo Que já vem com as barras Nós só compramos um monitor Mas Eu tenho um tio que comprou Uma dessas completa Por oito mil Hoje, se eu não me engano Já tá uns doze a quinze mil reais Uma dessa aqui Junto com as barras Estabilizadoras Pra fazer a pesagem Né? Não é só o monitor Mas é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Fica com Deus E até o próximo vídeo E tchau